e é vai começando agora o memento cultural e dando pontapé inicial do final de semana e o memento cultural e traz aqui a trupe o elenco dos rei do show que é o a peça o musical que vai ser apresentado esse final de semana no colégio empreender nós estamos aqui recebendo mais uma vez meu amigo Romerita vamos aqui da minha esquerda para a direita Romerita é um prazer estar te recebendo mais uma vez bom dia bom dia Otávio bom dia Otávio bom dia ouvintes da Panorama prazer é nosso aqui e cumprimento também o Carlos Daniel que é um dos protagonistas do rei do show aliás é você que é o rei do show Carlos? Sou eu sou o rei do show então aqui o rei do show Carlos já entrou aqui o Iago cadê o Zequinha? Calma Carlos prazer estar te recebendo Carlos Daniel também conversa com o Luan Fernandes o diretor o dono do dono de tudo passa o pega o quatro lá isso é bom dia ouvintes bom dia Otávio estamos aí de novo ô Luan agora apresenta aí a bom a a Miliane já esteve aqui Miliane você foi um espetáculo ontem foi sensacional eu sabia que o a única que eu falei ontem olha o Romero você agora na quinta-feira vai ter que dar um espetáculo acima desse nível é o que que ele faz em vez dele vir sozinho pra tentar fazer uma coisa que ele sabia que não ia conseguir ele traz todo mundo a gente apela entendeu Otávio a gente apela e conversa também com a Amanda Paz Amanda prazer estar te recebendo é um prazer estar aqui também Amanda olha você sabe que a nossa nossa meta hoje é superar o espetáculo que a Miliane deu ontem agora vem cá como é que nós vamos fazer o problema do retorno tá resolvido né tá resolvido hoje beleza beleza então beleza então e aí eu vou começar com Amanda se Carlos me pega o protagonista lá o rei do show me permite Amanda e como é que tá sendo essa experiência? Tá sendo uma experiência única pra mim é a primeira vez que eu atuo em um espetáculo grande como esse é principalmente numa escola é a primeira vez que eu faço isso em uma escola então assim tem sido muito único poder cantar atuar vivenciar esses momentos maravilhosos que o teatro nos proporciona então assim eu acho que é algo que eu realmente oriento as pessoas se você quer fazer teatro faça porque é única uma experiência maravilhosa é o tipo eu recomendo eu recomendo bacana bacana com a Miliane nós já batemos um papo antes Miliane e aí quando você continua meio depressiva ou quando xinga uma mulher de barba você ainda continua se aborrecendo com isso? Sempre, todos os dias claro mas ainda e vai isso até quando? bom a Miliane não chegou ainda no ponto de chegar de manhã cedo e falar vou fazer a barba não tá não tá nesse ponto não né não entrou tanto assim no no eu tô tô fazendo essa brincadeira quem não sabe do da peça ou quem não nos ouviu ontem a Miliane faz a mulher barbada no no show né? Sim. Agora essa essa maquiagem é desconfortável? É muito. Muito né? Agora você vê como é que o Luan sofre pra manter essa barba dele aí que não é essas coisas grandes. Que não é verdadeira. E aí Carlos como é que é seu protagonista de uma peça dessa? Primeiramente é uma a gente se sente honrado né? Porque uma pessoa poder dar um papel desse porte pra gente de pra todos nós que estamos aqui. Sim. De receber um papel desse que é praticamente um dos mais importantes ter que sustentar parte da da peça. É e também a gente tá desenvolvendo um trabalho muito legal porque além de tem gente que só cantava e tem gente que só atuava. Então tá desenvolvendo o trabalho em várias áreas tanto na dança quanto no canto e no na atuação. Pois é. Ô Luan, passa o microfone pro Luan, ô Carlos, por favor. Ô Luan, todo mundo tem que cantar, dançar na peça? Quer dizer, o elenco, não quem tá na iluminação como o Romerito, por exemplo, né? Na sonoplastia. Mas o elenco todo canta, dança, interpreta? O elenco todo canta, dança, com exceção apenas dos figurantes e do elenco secundário. Mas o elenco principal, que é o elenco base do espetáculo, ele canta, dança e atua assim. Então assim, foi... E é interessante por isso, porque alguns não... Não se consideravam prontos pras outras áreas artísticas, eles se consideravam prontos pra algumas áreas específicas e dentro disso todo mundo conseguia se desenvolver e ficar bom o quanto precisa. Então vamos ver se o pessoal já tá pelo menos afinado na questão de música. Bora lá. Vamos ouvir o que, o Romero? Por favor. Nós vamos ouvir o rei do show. Ô Carlos Daniel! Só uma correção. não é só a gente, claro, que sustenta a peça. É toda a equipe de iluminação, de equipe técnica. A carpintaria que fez o palco, esse pessoal todo sustenta. Isso, com certeza. Tá, beleza. Não, tudo bem. Vamos lá então? O que que nós vamos ouvir, ô Romerito? O rei do show? Isso, o rei do show. O rei do show. O rei do show. Senhoras e senhores, é o momento que Deus saludou. Oh! 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 Oh Tudo que havia foi deixado pra trás Não lute, está vindo até você e ele vem É apenas um momento e não importa o que vem Tão fraco não consegue ver seu sonho chegando Se entregue, sinta a sensação de ser maior É o ponto de verdade, é uma inundação É o ponto de verdade, é uma inundação É o ponto de verdade, é o ponto de verdade, é o ponto de verdade E eu vou te dizer, me diz você se queres ir Onde as luzes fazem te brilhar mais Onde quem comanda a noite é fugaz O impossível é real e já te seduziu Esse é o grande show E quando estivermos alto, cair, não, não E ninguém detém, nem o sol O impossível é real e já te seduziu Esse é o grande show É tudo o que você sonhou É tudo o que você precisa Estar aqui na sua frente, viu? Essa sua casa sim É tudo o que você sonhou É tudo o que você precisa Estar aqui na sua frente, viu? Ó, 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 que show, hein? Então, é isso que vai ser É isso, isso Vai ser muito bacana, tirando o eu aqui agora O meu Alzheimer precoce Eu fiquei impressionado, Romília Isso tem se repetido Aliás, com o Alzheimer, né? Repedição é isso mesmo Apaga Mas aí, meninas Ô, 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 Amanda Oi Fala sério Você quer que essa peça Aliás, eu vou só fazer uma observação Amanda Você quer que essa peça seja a apresentação única Ou você gostaria que tivesse uma sequência? Eu gostaria que tivesse uma sequência Agora vamos Exatamente É pra só botar o peso nas costas do diretor É, Emiliana O que você acha da ideia? Muito bom Deveria fazer uma turnê Não é? Não é? Não é? Não é? Vamos viajar o mundo, né? Vamos A gente aluga um balão e vai fazer um espetáculo Muito bom O, 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 Luan Essa peça tem quanto tempo de duração, mais ou menos? Pega o quatro ali, Luan O quatro? Isso Gente, é muito microfone aqui Vocês não fazem ideia Vocês estão ouvindo Vamos lá A peça tem duração de uma hora e quarenta minutos Uma hora e quarenta Exatamente A censura é livre A censura é super livre Agora pode levar a criança a partir de que idade? Então, é aí que tá A gente, o ingresso será cobrado de crianças a partir de quatro anos Porque senta e tá sendo cobrado por assentos Por assentos Agora, caso Caso não Antes dos quatro anos Normalmente a criança consegue ficar no colo o tempo todo, né? Então aí não será cobrado O Romerito Alves A gente tá querendo falar Romero É, estou falando em libras aqui Ele não tá entendendo Vamos sortear hoje também, Otávio Dois convites aqui Tá pros ouvintes Aqueles que queiram ganhar o seu convite aí Você tá falando isso porque a professora Camila Zuccarelli pediu ontem, né? Até a orelhinha nossa deu uma queimadinha ontem Bebê Obrigado, Camila Olha aqui, o Toninho Martins tá colocando aqui Parabéns, excelente trabalho, será um sucesso Então será um sucesso Toninho aqui já profetizou Amém Amém Assim seja Assim seja Vamos ouvir o que agora, Romero? Vamos ouvir Diretor musical Isso Nunca será Nunca é suficiente Nunca é suficiente Da nossa linda Amanda Paz Então vamos lá, Amanda Vamos lá Não, é outra música É a outra, Otávio Eu já ia A Miliane já tá querendo cantar A Miliane já quer cantar Eu devia ter adivinhado quando o Romero falou assim A sequência certa é essa Eu já falei, pô Então Você viu, né, Otávio Deixa eu ver Como é que é o nome? Ah, Never and Not Never and Not E a gente coloca em inglês, né É Então deixa eu colocar aqui Vamos lá Segura a respiração Não, deixe-me estar assim Isso não pode acabar Desperto um sonho em mim Pulsa dentro de mim Consegue ouvir o ecoando Pegue minha mão Quero compartilhar Pois, querido, sem você Todo brilho de mil holofotes Estrelas que roubamos na noite Nunca será demais Nunca será demais Nunca será demais Torres de ouro ainda não chegam Posso ter um mundo, mas sem você nele Nunca será demais Nunca será demais Demais pra mim Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca será demais Nunca será 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 demais Toques de ouro ainda não chegam Posso ter um mundo mas sem você nele Nunca será demais Nunca será demais Pra mim nunca, nunca Nunca será demais Pra mim Nunca será Nunca, nunca Nunca será Nunca, nunca Nunca será Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Olha aqui, não vou dar nem tempo de vocês respirarem Eu estou aqui em êxtase, vamos ouvir o quê? Já logo Próxima Agora é, sou assim Da nossa linda Miliane Emanuela Ele está te devendo dinheiro, Miliane Você é linda, eu concordo Mas com essa exaltação Vamos lá então? Pronto, Miliane? Podemos? Vamos lá Eu me escondia no escuro Sai daqui, me dizio Esse não é o seu lugar Me envergonhei das minhas marcas Desista, me dizio Assim ninguém vai te amar Mas eu não quero mais passar por isso Há um lugar pra mim, eu sei disso Nós somos únicos As palavras vêm pra me machucar Com minha voz mais alta irei cantar Eu sou brava Eu sou brava, eu sou firme Meu destino eu vou cumprir Sou assim Abra um asa que vou eu O inteiro agora será meu Vou sem medo, sem segredo Ninguém vai lutar comigo Sou assim Outras balas querem me atingir Podem vir Pois agora nada mais vai me ferir Nós atravessamos a barreira Mas em direção ao cem Eu não estou mais só Não vamos mais passar por isso Há um lugar pra mim, eu sei disso Somos únicos As palavras vêm pra me machucar Minha voz mais alta irei cantar Eu sou brava, eu sou firme Meu destino eu vou cumprir Sou assim Abra um asa que vou eu O inteiro agora será meu Vou sem medo, sem segredo Ninguém vai lutar comigo Sou assim Sou assim Abra um asa que vou eu E o mundo inteiro E o mundo inteiro vai ser meu Se palavras vêm pra me machucar Com minha voz mais alta irei cantar Eu sou brava, eu sou firme Eu sou brava, eu sou firme Meu destino eu vou cumprir Sou assim A broada que vou eu A broada que vou eu O inteiro agora será meu Vou sem medo, sem segredo Quem vai lutar com isso Sou assim Sou assim É porque eu não tenho Eu sozinho batendo palmas aqui Sensacional Aliás A Bruna aqui mandou Parabéns Bish Espetáculo E por aí vai A gente ouviu de tudo aqui nesse WhatsApp O Tuninho continua participando O Iago Obrigado aí a todo mundo que entrou aí no Facebook Falando conosco Então Ô Luan Pega o microfone quatro Sim Diga Repetindo O show vai ser O Musical Rei do Show Será nesse sábado agora Às dezenove horas Começa o espetáculo Inicia Às dezoito horas Estaremos abrindo o portão Então é bom que chegue cedo Por quê? A estrutura do espetáculo Vai ser de circo E pensa Que se você chega atrasado Num circo Você não pega um bom lugar Porque é um círculo o palco Então é bom que chegue antes Pra conseguir pegar um lugar Exatamente Pra conseguir pegar um lugar legal Beleza Ô Luan Mais uma vez Obrigado por ter vindo Trazido aí a trupe Muito obrigado a você Agradeço também ao Romero aí Ter trazido todo mundo aqui Romerão Romerão Valeu Brigadaço Meninas Olha Amanda Sua voz é uma coisa espetacular A Miliane também Olha Parabéns a vocês todos Rei do show Você quem manda Obrigado por ter vindo aqui Miliane Brigadíssimo Amanda Eu agradeço pela oportunidade Estou encantadíssimo Foi um Um momento Um memento cultural E único aqui pra gente Valeu Muito obrigado Romero Otávio Muito obrigado sempre O espaço que você dá pra gente Pra todo mundo aí E a parceria que a gente sempre tem Mais uma vez gratidão E convidou a todos Dia 8 A partir das 18 horas No colégio empreender O espetáculo O Rei do Show Esses foram Esses foram O meu amigo Romero O Rei do Show Carlos Daniel O Luan Fernandes O diretor Dono de tudo A grande cantante A grande cantante dançarina Dançarina e intérprete A Miliane Manuela E a Amanda Paz Com essa voz belíssima Essa simpatia Arrebatadora Fazendo esse memento Culturário Espetacular São canzoni pouco irriverente Insomma canzoni come me Che ho perso tutti i denti Canzoni per chi non avva São canzoni Chô